Estou adorando, já é o segundo ano que eu venho aqui para o Rio Open. Vim especialmente só para assistir o Rio Open e está valendo super a pena. A gente está adorando e a gente espera voltar ano que vem. E trazer as crianças. O alto astral também do pessoal aqui é muito legal. Eu vim para muitos turnos e isso é muito bom. Nunca tinha assistido a um jogo de tênis antes e estou adorando tudo.